Música Que a graça e a paz de Deus estejam com você neste dia Hoje dia 10 de janeiro, sexta-feira Nós estamos aí já quase encerrando o nosso tempo litúrgico do Natal do Senhor Eu sou o Padre Guilherme, sou da Paróquia São Jorge, na cidade de São Jorge, em Santo André E nós estamos no programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André e da TV Mais Vamos ouvir e meditar a palavra? Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16 Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica purificado E imediatamente a lepra o deixou E Jesus recomendou-lhe Não digas nada a ninguém Vai mostrar-te ao sacerdote E oferece pela purificação o prescrito por Moisés Como prova de tua cura Não obstante, sua fama ia crescendo E numerosas multidões acorriam para ouvi-lo E serem curadas de suas enfermidades Ele, porém, se retirava para lugares solitários E se entregava à oração Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então nós contemplamos Jesus Colocando em prática Toda a realidade que ele veio trazer Ele então que, ungido pelo Espírito do Senhor Traz aí uma nova realidade Anuncia a boa nova Ele faz esta boa nova realmente acontecer Ele deseja salvar Ele deseja purificar Então que nós não tenhamos medo De nos aproximar dele E Jesus sempre nos ensina Mesmo a sua fama ainda cada vez crescendo mais Ele não se deixou levar por isso Ele não deixou Não caiu no ativismo Não deixou aí o seu ego subir Muito pelo contrário Ele continuava curando Continuava libertando Continuava instaurando o reino dos céus Mas não deixava de se retirar E de se colocar em oração Em intimidade com o Pai Que nós então estejamos sempre animados Para anunciar o reino Para evangelizar Mas que possa crescer o amor por Jesus E também a nossa oração A nossa intimidade com o Pai Você já fez a sua oração hoje? Você já conversou com o Pai do Céu neste dia? Você possa então, assim como Jesus Se entregar a oração Se entregar aí nos braços do Pai Sobre você desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo Um bom dia Um forte abraço E até a próxima vez Se Deus quiser O Pai do Céu neste dia O Pai do Céu neste dia O Pai do Céu neste dia O Pai do Céu neste dia